E aí Pepe, como é que tá hein? Tem que ganhar hoje, né? É mano, final né, não tem jeito, agora é quatro jogos, quatro finais. Um empatezinho aceita hoje ou não? Puta mano, não mano, porque tem o Flamengo que tá perigando né, o Palmeiras tem que ganhar mano, tem que entrar pra ganhar, não tem jeito, é o único jeito. Tá dando merda aí, e o Lucas? É vitória hoje? É com certeza, empate hoje. Caralho, 3x0. Caralho, 3x0. Caralho, 3x0. Caralho, 3x0. Caralho, que número do caralho mano. Cadê a bandeira? Esqueci mano, tem que pegar mano, tem? E eu vou de meu palpite de sempre aí, 1x0 né, 1x0 tá ótimo né, hoje qualquer vitória né, nesses três jogos aí, qualquer resultado tá ótimo aí, sendo vitória tá bom né. Caralho, 3x0. Mano, ele só não veio pro Palmeiras por causa do nome. Ai! Puta que pariu! Isso aí? Caralho! É ele? É ele? É ele? É esse filho da puta? É ele mesmo mano. Quem? O Caio. Ele meteu um golaço em nós mano. Caralho, a bola também. Já não ia vir. Caralho, mas ia ser um golaço. É o maluco aí ó, que tão falando que é Babi. Se o juiz tivesse um microfone. Caralho, o que é isso mano? Mano, mano, a gente tem que expulsar mesmo. Expulsar. Nossa, quem mano? Caralho, tem que expulsar mano. Vai ter que chamar o Varmo. Não vai chamar. Batata, tem que chamar mano. Olha que filho da puta mano. Pô, o Danilo foi expulso do Ponto Atlético Mineiro na Libertadores, por um barulho que ele escorregou mano. Caralho, não conseguiu criar nada. Não, não chutou no gol ainda, Babi. Vai velho. Olha que merda. Caralho, cadê o Marcoso acha mano? Seja que o Marcoso já ia lutar. Caralho. Caralho. Caralho, velho. Caralho. Marcos maluco ainda, puta que pariu. Nossa mano, é... Palmeiras joga com três zagueiros e na teoria jogando com dois laterais e você toma uma bola nas costas bem do lado direito mano. Cara, é inacreditável mano. Eu nem pensei em perder mano. Não mano, aí é... Caralho, todo jogo é isso mano. Tem que ficar correndo atrás de resultado, velho. Nossa, ele não fez nada também até a bota. É mano, vinte minutos, Palmeiras não jogou nada. Cara, o Fortaleza não ganha faz... 300 anos. Ah, mas tá, era óbvio que ia voltar a jogar contra a gente. Ah, mano, eu fico puto, mano. Eu fico puto quando é o zagueiro que tem que criar. Puta, quer me matar no jogo do Palmeiras é isso aí mano. Não é zagueiro que tem que armar a jogada, caralho. 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 Mano, o problema é que o Palmeiras não tá... Tá fazendo nada. Tá trocando. Não tá, né? Não consegue fazer uma jogada, uma tabela na frente. Ah, com certeza. Cara, não tem como é que não faz gol? Tem mais jogo, né? Vixi, duas bovinhas. Vai ser um do Inter e um do Flamengo. Só isso? E agora? Não. Flamengo. Ah. É, meu Deus, né? É, o Flamengo é o mais perigo. E agora, quantos pontos? Ele passou mais. Não, não, não. O Flamengo... Passou, Caio. É, o Flamengo passou. Passou. Mas vai empatar. Pelo menos um empate mesmo, mano. Ai, mano. Caralho, Gomes. Você não, né, mano? Ô, Gomes... Caralho, mano. O jogador volta da seleção, volta tudo cozido, mano. Ai, deixa... Ai, caralho. Vai ser do Gomes. Vai ser do Gomes. Vai ser do Gomes. Ai, que pariu, velho. Que liga. Vai ser do Gomes. Vai ganhar, velho. Puta, eu jurava que ia sobrar pro Gomes. Só pra puzharia e essa é a benção, velho. Cara, é que jogada, hein, velho. Ei, Piqueires Nossa Graças a Deus, velho Eu vi ela lá dentro Mano, não pode, mano Olha essa bola, mano Não pode, caralho, Piqueires, você tá dormindo, mano Ah, mano, expulsa o gandula, caralho Oh, mas calma aí, mano Porra, mano Mas aí eu vou falar, hein Ah, Deus Não, mano Não foi nada, mano Não, mano, o que é isso? Foi na bola, mano Não, mano, aí ele trolou, pô Ah, não era, não, mano Ele tá de sacanagem, esse juiz, mano Mano, eu acho que não tem nada, mano Mano, mas pra vermelho? Só bola, mano Que isso, caralho Mas é pra vermelho, pô Que que é isso aí, mano Tá de sacanagem, caralho Do céu Nossa Nossa Se liga Olha aí Ah, mano Ah, não foi pra cá Você não fez uma cadeira, não? Não tem toquinho, hein, caralho Porra, essa bola Não, velho De novo, velho De novo, velho Porra, porra Porra, porra 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 Toma no fundo Caralho Puta Puta que pariu, hein, mano Vamos, caralho Caralho Nossa, o primeiro ele errou muito, né, mano Eu tô com o chute porquíssimo no primeiro Olha onde a bola ria, mano Nossa, mano Ele teve duas chances Olha onde a bola ria, mano Deixa eu tocar com o baldeiro, cara Olha Nossa Nossa, que tapinha, mano Porra, caralho Você viu Como se não tem um pequeno Que tantou errado Acreditou nos sonhos dele Caralho Nossa, o primeiro é o time arrombado Mano, entra favorito Aí joga nada Aí toma uma zera Aí tem um cara expulso Aí perdeu Caralho, mano Ah, não Ah, não, mano Caralho, velho Puta que pariu Vai tomar no cu, velho Faz o mais difícil esse time Filha da puta, mano Caralho Vai tomar no cu, mano Caralho Vai se fuder, mano Caralho Que é três caras, né Ah, Mike Caralho Que porra é essa, mano E o trouxe pro pé esquerdo Parou na marcação Tocou o Thiago Pro domínio no caralho E fez a fita De novo, o Thiago Tira, Mike Tira, Mike Põe pra fora Evito, tensão Vou te falar, mano Não dá pra parar não, caralho Vai ter pra parar, caralho Você vai tomar o terceiro Caralho, Everton Para de dar xilique Pega a porra da bola, caralho Tá perdendo o jogo, porra Olha que retardado Aí, ou... Tá passando a porra do tempo, caralho Vamo, porra Mano Falou que foi gol aqui Hã? Falou do Palmeiras Não, não foi não Vamo ver? Será? Acho que é Acho que tá loucão, hein, mano Ah, um grupo Isso Falou, mostrou uma cara Mas agora Então foi gol Caralho 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 Mano, fecha a casinha Fecha a casinha, Abel Fecha a casinha, irmão Olha o Rony Quase que ele atrapalhou o Rony Ele fez a boa Ele fez a falta do cara do lado Mano, agora tem que fechar a casa, mano Mete o zagueiro, pô Não dá pra deixar o Mike lá, cara É, bota todo mundo É, bota todo mundo É, bota todo mundo É, bota É, bota É, bota Vai, Caio, seu otário Acabou de falar a merda Ah, ele me decepciona o caralho Não tem que Porra Não tem nada Não tem nada É, maluco Legal os assos Ah, é mais rápido, né Mais uma Agora, agora Vem, 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 vem Vem, vem, vem Todo mundo Vem, geral Caralho Passa, passa, passa Ah, não Ah, não Esse bandelão É um fio da... Se não tá Agora, quarta-feira Pegar o América lá Tem que ganhar, né Pois Fortaleza Tem que ganhar também Cruzeiro Tem que ganhar também Mas é isso aí Valeu a pena, né Pelas circunstâncias Com a menos Então tá ótimo Grande abraço Pra todo mundo Deixa seu like aí Não se esquece De deixar o like, hein Rapaziada Grande abraço Valeu